MÚSICA Há corpos lá dentro? Fortaleza, este foi o destino escolhido por um grupo de portugueses para oito dias de férias e um eventual investimento. Com os dias incontectáveis, só pode pensar-se no pior. Estas são imagens do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Neste vídeo podem-se ver os seis portugueses quando chegaram pouco depois da uma hora da madrugada do dia 12 de agosto. Continua a ser desconhecido o paradeiro destes seis portugueses, apesar de muitos coactos sobre locais onde teriam sido vistos. Ai, quando eu vi que eu tinha me dado ali bem forte, eles me disseram que ele tinha lavado em trava, que tinha que ser a reserva, mas que a trava não tinha dado. Nem ele, nem se nenhum dos nós, os senhores tinham com ele para buscar a terra. As famílias alertaram a Polícia Judiciária. Perante um eventual desaparecimento, a Polícia Federal Brasileira começou a investigar. Seis mil contos tinham sido gastos. Numa caixa, foi o Luís Miguel quem fez o levantamento. Entraram na barraca, começaram a beber. No momento em que os portugueses manifestaram o interesse de ir embora, o Luís disse para o restante, ou agora ou nunca. Agora ou nunca. A prisão do português Luís Miguel Guerreiro, em Barra do Corda, no Maranhão, esclareceu o mistério. Estão aqui a tirar o cimento. Os seis portugueses desaparecidos estavam mortos. Nós tivemos um sepultamento coletivo de pessoas vivas. Pessoas vivas. Não tenho condição nem de pensar o hábito que foi tão bárbaro dessa maneira, tão absurdo como o Dércio. Um cheiro insuportável, insuportável, ou podre dentro da casa. Podre, podre, sangue, podre. Aqui o indivíduo indivíduo está sentindo toda a polícia. Eu, todos os que participaram, mandei ele pra cá, mandei ele pra cá. Nunca foi a intenção dele a morte daquelas pessoas. Nunca foi a intenção dele. Aconteceu. Mas eu acho que muito foi levado pela tensão do momento. Tensão do momento. Ele é um psicopata. Ele tem uma inteligência pra uma coisa, mas ele tem um burrice. Não sei onde fui buscar esta coragem. Não sei onde fui buscar esta malvadez. Se esteem direito a chamar-me tudo aquilo que quiser, porque estão tentando dizer-se de direito, mas, sinceramente, não sei por que fiz. Nem sei como tive o inserimento. Murat então faleci고, Ei, eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. A 21 anos, no dia 12 de agosto de 2001, seis famílias portuguesas viviam uma angústia inimaginável. Seis empresários de férias no Brasil estavam desaparecidos. Foram dez dias de incertezas até que a verdadeira história do sumiço dos homens viesse à tona. O ato foi tão violento que chocou portugueses e brasileiros, tornando o tristemente famoso Luiz Miguel Militão Guerreiro, até hoje conhecido como o Monstro de Fortaleza. Este roteiro é baseado em notícias e vídeos sobre o mesmo tema, além de dados do Ministério Público de Fortaleza. Desde já, pedimos que compartilhe o nosso vídeo e verifique a possibilidade de se tornar membro do canal. Luiz Miguel Militão Guerreiro, conhecido como Militão, nasceu em Barreiro, uma cidade portuguesa localizada no distrito de Setubal, no ano de 1970. Ele é filho de Carlos José das Dores Guerreiro e de Carolina Assunção Militão Guerreiro. Durante a infância, ele foi uma criança bastante problemática, que não gostava de ir à escola e vivia arranjando confusão com os garotos de sua rua. Na adolescência, Militão foi detido pela polícia diversas vezes por pequenas confusões, como bebedeira e até tentativa de furto, mas, por algum motivo, ele nunca foi fichado pela polícia. Quando completou a maioridade, aos 18 anos, em 1988, entrou para a Marinha Portuguesa, mas ele foi dispensado, alguns anos depois, por insubordinação. Em 1997, aos 27 anos, Militão se casou, porém, o relacionamento durou apenas um ano e a sua esposa pediu divórcio devido ao seu comportamento agressivo. Depois disso, Militão parece ter se acalmado e passou a trabalhar como ajudante de encanador em várias empresas. Foi numa dessas empresas que ele conheceu Antônio Corrêa Rodrigues, conhecido como Tavares. Aos poucos, Militão passou a ficar mais recluso, estranho e constantemente faltava ao trabalho. Alguns parentes afirmam que o homem entrou em uma profunda depressão por causa da separação. Devido a isso, ele não conseguia um emprego e, quando conseguia, não ficava muito tempo, o que lhe causou grandes problemas financeiros. Na época, o seu amigo Tavares tentou ajudá-lo e chegou a emprestar a casa de sua irmã para ele morar por alguns meses. Tavares, depois de um certo tempo, Militão pergunta se o amigo não pode lhe emprestar algum dinheiro. Cerca de 500 mil escudos, algo equivalente a 5 mil euros atualmente. O dinheiro era para que ele pudesse comprar comida e pagar o aluguel, além de algumas dívidas, pois ele não estava se sentindo bem morando de favor e queria organizar a sua vida. Tavares emprestou a quantia, com a promessa de que ele voltaria a trabalhar e, quando estivesse estabelecido, lhe pagasse. Ele fez isso numa tentativa de incentivar o amigo a sair do fundo do poço. Segundo alguns conhecidos, os dois homens eram muito apegados e eram vistos conversando com frequência. Inclusive, Tavares disse várias vezes que o considerava como um irmão. Mas Militão não tinha planos de pagar suas dívidas com o dinheiro emprestado. Ele pretendia fugir para o Brasil. E assim, fez. Primeiro, foi para São Paulo e, pouco tempo depois, se mudou para Fortaleza, onde acabou gastando tudo o que tinha em bares e casas noturnas. Na capital cearense, Militão conheceu uma mulher chamada Maria Leandro Cavalcante e os dois começaram a namorar. Em pouco tempo, se casaram. Foi nessa época que Militão se tornou muito próximo de Cláudio, o seu cunhado, cujo nome verdadeiro é Manuel Lourenço Cavalcante. Então, os dois tentaram abrir um negócio juntos, pois ambos estavam desempregados na época. Os homens montaram um quiosque, depois abriram um bar, mas foram à falência em poucas semanas, até que decidiram arrendar uma barraca de praia em fevereiro de 2001. A barraca pertencia a uma mulher chamada Adelina Farias e foi alugada por Cláudio. Ele prometeu à dona do estabelecimento que, se o negócio andasse bem, até o fim daquele ano, compraria o imóvel. Adelina, na época, morava com a filha pequena, numa casa anexada à barraca. Para trabalhar no estabelecimento, Militão e Cláudio contrataram Raimundo Martins da Silva e Leonardo Souza dos Santos, como garçons, e José Jurandir Pereira Ferreira, como vigia ou segurança. Porém, o negócio não ia bem, e para piorar, Militão queria viver uma vida que não era sua. Ele era do tipo de pessoa que gostava de ganhar dinheiro fácil, sem esforço, e gastava tudo desordenadamente, sem pensar no amanhã ou nas consequências de seus atos. Ele confessou ao cunhado que realmente tinha problemas com dinheiro e que perdia completamente a noção das coisas quando conseguia mesmo uma pequena quantia. Em determinado momento, seu amigo Tavares liga para ele, apenas para saber como ele está. Militão mente, dizendo que é um empresário bem-sucedido e convida o amigo para visitá-lo, falando das facilidades que um gringo tem com mulheres no Brasil e propondo até uma parceria entre suas empresas. Mas, na verdade, Militão não tinha empresa nenhuma. Em junho de 2001, Maria diz que está grávida e Militão fica cada vez mais desesperado por dinheiro. Ele comenta com Cláudio sobre o seu amigo Tavares e diz que vai pedir um empréstimo. Cláudio pergunta se o homem é estribado, ou seja, rico, e Militão diz que sim, que ele é muito rico. Nesse momento, uma ideia macabra surge em sua mente. Ele passa os dias seguintes alimentando essa ideia e comenta com Cláudio a possibilidade de trazer o amigo português para Fortaleza e dar um susto nele, fingindo um assalto e pegar o seu dinheiro. Militão passa a conversar com Tavares quase que diariamente e insiste por uma visita do amigo. Tavares diz que vai organizar duas semanas de férias e que não vai sozinho, vai levar outros amigos. Cinco empresários também do ramo da construção civil. Victor Manuel Martins, Joaquim Manuel Pestana da Costa, Joaquim Fernandes Martins, Joaquim da Silva Mendes e Manoel Joaquim Barros. Militão alimenta a ideia e começa a organizar um plano, mas para isso precisará da ajuda de seu cunhado e dos funcionários da barraca. O plano inicial seria forjar um assalto e roubar os homens. Depois, ele pensou em pedir um resgate às famílias e, por fim, achou que, se eles ficassem vivos, como o conheciam bem, seria o seu fim. Então, eles precisavam ser executados. Desta forma, Militão, Cláudio, Raimundo, Leonardo e Jurandir combinaram passo a passo como tudo aconteceria. Nesse meio tempo, a viagem dos portugueses já estava certa. Eles reservaram um hotel e contrataram um serviço de guia numa empresa de viagens. Foi precisamente nesta agência de Pombal que foram feitas as reservas, no passado dia 3 de agosto, de Joaquim Mendes, do cunhado Manuel Barros e Joaquim Martins, três empresários de sucesso no ramo da construção civil com residência em parcerias e almuzinha nos concelhos de Ourém e Pombal e que iam viajar juntamente com António Rodrigues, Joaquim Costa e Vítor Martins, três amigos do Seixal. Todos partiram de Portugal no dia 11 de agosto de 2001. Obviamente que Tavares não fazia ideia do que Militão estava tramando e realmente o considerava um grande amigo. Essa confiança foi passada para os outros empresários que estavam ansiosos para conhecer o Brasil, principalmente Fortaleza, que tanto Militão falava. Após uma escala em Recife, no Pernambuco, os empresários chegaram ao aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, na madrugada do dia 12 de agosto de 2001, um domingo, Dia dos Pais. Lá, Militão estava à espera deles em uma Kombi, mas os portugueses tinham reservado um hotel para onde um guia os levaria, mas, sem que eles soubessem, e usando um nome falso, Militão tinha desmarcado o serviço de guia da empresa de viagem e também as hospedagens, convencendo os empresários a acompanhá-lo até uma barraca de praia, antes que eles fossem para o hotel. Os homens estavam cansados, já passava da meia-noite e obviamente queriam dormir após uma longa viagem. Porém, Militão consegue o que quer, dizendo aos portugueses que ligou para algumas mulheres e que elas estavam esperando por eles na barraca. Alguns minutos depois, todos chegaram à barraca, chamada Danceteria Vela Latina, na Praia do Futuro. Naquele dia, Dona Adelina e sua filha não estavam em casa. Os portugueses entraram e logo estranharam, pois não tinha nenhuma mulher à espera deles, apenas Cláudio, Jurandir, Raimundo e Leonardo, que fingiram não conhecer Militão. Os empresários estavam cansados da viagem, mas Militão afirmou que as mulheres estavam a caminho. Eles começaram a beber, conversar e comer. Passado algum tempo, Tavares volta a dizer que está bastante cansado e que realmente quer ir para o hotel dormir. É nesse momento que Militão se vira para os cúmplices e diz, é agora ou nunca. Luiz chegou com seis portugueses, certo? Entraram na barraca, começaram a beber, ficaram bebendo, animados. No momento em que os portugueses manifestaram o interesse de ir embora, o Luiz diz para o restante, ou agora ou nunca. Dois dos homens sacam armas e facas, vão em direção aos empresários e os amarram. Militão também é amarrado, mas tudo não passa de uma encenação para fingir que ele também estava sendo sequestrado e que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Militão é levado para o banheiro masculino, enquanto os seis empresários são levados para o banheiro feminino. Os quatro cúmplices estavam armados com facas, um revólver, inchada e cacetetes e começaram a ameaçar os empresários, pegando todo o dinheiro que tinham e os documentos. Neste momento, Militão sai do banheiro e vai em direção aos portugueses, pedindo seus cartões do banco e de crédito. Era por volta de uma hora da madrugada do domingo, dia 12 de agosto. Os homens ficaram em choque, principalmente Tavares, pois havia sido enganado pelo próprio amigo. Os empresários anotam as senhas dos cartões e entregam a Militão, que em seguida sai do local e vai até um caixa eletrônico internacional multibanco para confirmar se as senhas estavam mesmo corretas. Então, de lá, ele liga para um de seus comparsas e dá a ordem para matar os empresários. Diz que aí sentava tudo correto, podia matar os homens. Ao telefone, Leonardo tenta remediar a situação, dizendo para não matar os homens e deixá-los lá, amarrados, até alguém os encontrar. Mas Militão está decidido a tirar a vida deles e faz ameaças, caso o plano não fosse seguido à risca, dizendo que todos poderiam conhecê-los e em pouco tempo seriam presos. Leonardo e Jurandir, dois dos seguranças que mataram os portugueses, dizem que ainda tentaram demover Luís Miguel, mas este foi inflexível na ordem para matar. Aí disse que não tinha que matar. Mas vocês sabiam que era para matar? Vocês sabiam que era para o planejamento era esse matar? Sabia, mas na hora eu disse que não era para pedir para não matar. Por que você mudou a ideia? Porque eu fiquei com pena do... Oi? Desde quando você estava planejando? Estava com o mês que o Miguel planejava isso aí. Ele tinha dito o que para vocês? Tinha dito que viram os portugueses de Portugal, vinha trazendo muito dinheiro, vinha se sequestrar. Quando é que vocês prepararam a volta? Na véspera dele chegar. Após o sinal de Militão, o massacre começou. Primeiro, os homens tiraram do banheiro Victor Manuel Martins, que foi levado para a cozinha. Os sequestradores disseram que ele faria uma ligação para Militão. Ao pegar o telefone, Victor foi surpreendido por uma violenta paulada na nuca, desferida por Raimundo. Um homem caiu no chão e começou a ter convulsões, obviamente com vida. Mesmo assim, foi arrastado e jogado em um buraco que havia sido cavado um dia antes na cozinha do bar por Cláudio e Jurandir. Enquanto isso, Leonardo ficou de vigília do lado de fora do banheiro para que os outros não fugissem. Os homens continuam um trabalho sangrento que foi marcado pelo ódio irracional de Raimundo, o principal protagonista das mortes. Ele voltou ao banheiro onde os outros portugueses estavam e pegou a sua próxima vítima, Antônio Correia Martins, o Tavares. Ele deu o mesmo pretexto de atender a uma ligação de Militão. Antônio foi espancado violentamente por Raimundo e recebeu diversas pauladas na parte de trás da cabeça. Ele caiu no chão, ainda com vida, e em seguida foi jogado na cova. Depois, foi a vez de Joaquim Manuel Pestano. Ele foi tirado do banheiro e os criminosos usaram o mesmo modus operandi, jogando o homem na cova ainda com vida após desferirem várias pauladas na sua cabeça. O banheiro se transformou numa espécie de corredor da morte e as outras três vítimas, Joaquim Silva Mendes, Joaquim Fernandes Martins e Manuel Martins Barros, perceberam que os amigos haviam sido eliminados e que eles seriam os próximos a serem executados. Desesperados, os homens começaram a gritar por socorro. Eles imploravam que os poupassem. Entretanto, os apelos foram em vão e Raimundo ficou mais irritado ainda com o barulho e choro dos homens. Enfurecido, Raimundo abriu a porta do banheiro e disparou vários tiros. Embora os tiros tenham sido disparados a curta distância, não foram suficientes para ceifar a vida dos homens, atingindo apenas um deles no abdômen e os outros de raspão. Diante da situação, Raimundo chama seus comparsas e completam a execução com pauladas e pedradas, enquanto os portugueses se retorciam um em cima do outro, tentando desesperadamente se proteger das agressões. Ao final da sessão de violência, Joaquim Silva Mendes e Joaquim Fernandes estavam inconscientes no chão. Apenas Manuel Martins Barros resistiu às pauladas, no entanto, não conseguiu se livrar da fúria do pervertido Raimundo. Ele se gabava de ser praticante de artes marciais e completamente fora de si, começa a espancar o homem com suas próprias mãos e aplica um mata-leão até ele desmaiar. Com a ajuda dos cúmplices, encerram a execução, jogando-o no buraco, tapando-o com areia e depois começam a cimentar o chão da cozinha. Após o crime, por volta das 5 horas da manhã, os homens entram em contato por telefone com o militão, que por sua vez, contrata um táxi para dar duas viagens e pegar os seus comparsas na barraca de praia. Todos se encontram por volta das 6 horas da manhã, na praia de Iracema, e em seguida começam a comemorar o êxito do plano, onde pedem cervejas, whisky e tiragosto em um bar. Os homens ficam por lá até as 9 horas da manhã, enquanto aguardam a abertura de uma casa de câmbio, onde em seguida o militão leva o dinheiro que estava de posse dos portugueses, notas de dólar e escudos, e faz a troca para o real, o equivalente a 10 mil reais. Então, ele divide a quantia entre os integrantes do grupo, e também fica com um montante que sacou no caixa eletrônico. Antes de cada um seguir o seu rumo, eles combinam que Raimundo, Leonardo e Jurandir voltariam à barraca para dar um sumiço às bagagens e documentos pessoais dos portugueses, que foram enterrados nos fundos do estabelecimento. Na segunda-feira, dia 13 de agosto, as famílias sem notícias dos empresários ligam para militão, perguntando se ele sabe de alguma coisa. O homem diz que os amigos chegaram de viagem tarde da noite, foram dormir, mas estão bem. Apesar da viagem cansativa, tinham-se hospedado no hotel. A esposa de Itavares pede o número do hotel, mas militão diz para ela não se preocupar, porque está tudo bem. Joaquim Manuel Pestana da Costa, 48 anos, natural da Arrentela, no Seixal. É um dos desaparecidos aqui identificado nas imagens de vídeo do aeroporto de Fortaleza. A família, mulher e quatro filhos, vive horas de angústia. Logo no domingo, perante a ausência de notícias, telefonou a Luís Miguel, de quem tinha o único contacto. E ele vai e disse, olha, não esteja preocupada, porque eu já soube que eles que chegaram, ainda não falei com eles, mas já soube que eles que chegaram, mas chegaram muito tarde e estão a descansar. E eu respondi assim, então, olha, faz-me um favor, quando estiver com eles, diga-lhe a eles, pelo menos um, clica para Portugal, que é para a gente, para a gente dar notícias uns aos outros, basta um telefonar para dar notícias, porque a gente está nos preocupados e não sabemos nada. No dia seguinte, 14 de agosto, os empresários ainda não deram notícias. O tempo foi passando e nada dos homens entrarem em contato com suas famílias. Luís Miguel, o homem que terá conduzido o grupo de portugueses à chegada. 31 anos, natural do barreiro e a viver no Brasil desde fevereiro. Nesse meio tempo, Militão começou a fazer várias compras, usando os cartões de crédito. somente em uma loja, ele comprou um cordão de ouro no valor de 3 mil reais, além de vários outros itens de luxo. Militão recebe novamente ligações da família dos homens, dizendo que vários saques foram feitos nos cartões deles, mas o homem insiste que está tudo bem e que logo eles entrarão em contato. No dia 15, Militão compra uma Kombi no valor de 3 mil reais e resolve fugir de Fortaleza, dizendo aos familiares e amigos que iria passar uma temporada fora, levando consigo a mulher grávida de 3 meses, o cunhado, a sogra e o equivalente a 15 mil reais. No dia 20 de agosto, data marcada para o retorno dos empresários, a esposa de Tavares liga novamente para Militão para saber o que está acontecendo. Ele diz para a mulher que os empresários foram para a praia de Canoa Quebrada, que fica a cerca de 160 quilômetros de Fortaleza e que gostaram tanto do lugar que decidiram ficar mais alguns dias no Brasil, afirmando que na região não pegava telefone celular. Mas as famílias dos portugueses estão imensamente preocupadas. Não era normal eles ficarem sem dar notícias por tanto tempo e com seus telefones desligados, enquanto vários saques e compras eram feitas nos cartões deles, em locais completamente diferentes. Os portugueses deveriam pegar o voo de volta para Portugal naquele final de semana. Então as esposas dos empresários ligaram para o aeroporto e a atendente falou que os homens não apareceram e não desmarcaram as passagens. Então resolvem ligar para a empresa de viagem para saber sobre o guia que os conduzia pela cidade. A gerente disse que os portugueses não se hospedaram no hotel, falando que um homem cancelou o roteiro no dia que eles chegaram em Fortaleza. Toda a gente anda à procura deste homem, que foi o homem que deu um nome falso à Netura, à agência de turismo, para anular os serviços desta antes que os três portugueses chegassem em Fortaleza. Então as famílias dos empresários resolveram reportar o desaparecimento deles para a polícia portuguesa, que em seguida, através de um advogado, passou o caso para a polícia brasileira. Em Fortaleza, os investigadores da polícia civil começaram a fazer buscas em canoa quebrada, mas nada foi descoberto. A RTP, a Polícia Federal, garantiu que, em canoa quebrada, não encontrou qualquer vestígio do grupo. As famílias alertaram a polícia judiciária. Perante um eventual desaparecimento, a Polícia Federal brasileira começou a investigar. Ninguém das pousadas, bares e chalés viram seis empresários portugueses nos últimos dias. Ao verificarem as câmeras de segurança do aeroporto, os policiais descobriram que os empresários saíram com um homem numa Kombi no dia em que chegaram em Fortaleza e, como o militão era o único que conhecia os homens e mantinha contato com a família deles, rapidamente foi procurado, se tornando o principal suspeito. A polícia começou a rastrear todos os movimentos dos empresários e chegaram até a barraca de praia, Vela Latina. Lá, eles falaram com Adelina, dona do estabelecimento, e a mulher disse que tinha alugado o imóvel para o cunhado de militão, Cláudio. Em seguida, câmeras de três bancos diferentes captaram os saques feitos por militão que usou os cartões dos empresários em diversas lojas, comprando roupas, joias, entre outras coisas. Vale salientar que até este momento ninguém sabia da morte dos portugueses. Eles estavam atrás de militão para saber onde os empresários estavam, sendo, supostamente, a última pessoa que os teria visto. A polícia já sabe que houve apenas um cidadão a utilizar os cartões de crédito e débito dos outros. E confirma também. Após a chegada a Fortaleza, o Luís Miguel transportou-os numa Kombi branca. Durante a viagem, conversou por telemóvel com uma mulher que agencia, o que se chama no Brasil, meninas de programa. A polícia federal ouviu a mulher que, alegadamente, terá falado com Luís Miguel Guerreiro. Não mereço isso que está acontecendo. Eu quero que investiguem a minha vida, a minha família, se for possível, porque ninguém deve ter julgado dessa maneira. Seis mil contos tinham sido gastos. Numa caixa, foi Luís Miguel quem fez o levantamento. Nesse meio tempo, a imprensa brasileira e portuguesa começou a divulgar o caso e todos ainda tinham esperanças de encontrar os homens com vida. Mas, o setor de inteligência da Polícia Civil do Ceará, através do relato de várias testemunhas, chegou até Leonardo, que, se dizendo arrependido, confessou o crime no dia 22 de agosto de 2001. Então, em seguida, os corpos foram encontrados. É com tristeza que a gente anuncia um final trágico para esse caso dos portugueses. Foi confirmado que os seis portugueses estão mortos. A Polícia Federal em Fortaleza já encontrou três corpos. Eles estavam enterrados e cobertos com cimento, cimentados, no piso da danceteria. A polícia foi até a barraca, na Praia do Futuro, e no chão da cozinha do bar, encontraram um cimento fresco que Dona Adelina não se recordava. As escavações se iniciaram e as seis vítimas foram encontradas. todos sofreram um grande trauma craniano e as autópsias feitas revelaram que eles tinham areia no estômago e nos pulmões, confirmando assim que foram enterrados vivos e que morreram por asfixia. Já no primeiro corpo que nós examinamos, nos chamou muito a atenção. Naquele corpo, nós encontramos nas vias aéreas superiores e nas vias aéreas inferiores, traqueias, broncos pulmonares, a presença da areia. Essa mesma areia também estava presente no esôfago e uma quantidade significativa no estômago. Tentou respirar, entrou areia. Por quê? Ele já estava seabutado. E os movimentos de deglutição também aconteceram. Então, a onda peristáltica fez a areia passar pelo esôfago e ir para o estômago. Então, é uma sensação de terror. Apenas um deles tinha sofrido um tiro no abdômen, mas foi enterrado ainda com vida. Vamos atrás de um carro da Polícia Federal aqui em Fortaleza. Há denúncia de que foram encontrados alguns mortos. Cimento! Estão aqui a tirar o cimento do chão. Pelos vistos, este chão foi cimentado e os corpos estão debaixo deste térreo. Os policiais também descobriram que Militão havia fugido às pressas de Fortaleza e um mandado de prisão é emitido. Esta é a casa do Luís Miguel que desapareceu do estado do Ceará e presume-se que esteja em Tumtum, terra ligada à família da sua esposa. Uma casa que, como podem reparar, reflete poucos recursos económicos. Ele é rapidamente detido pela Polícia Federal dirigindo uma Kombi numa pequena cidade do Maranhão no dia 24 de agosto. A polícia seguiu o seu rastro até ao estado do Maranhão a 1.200 quilómetros de distância. Ontem, ele era detido em Barra da Corda. Quando a polícia começou a interrogar Luís Miguel, terminou o mistério e confirmou-se o pior. Os seis portugueses desaparecidos estavam mortos. Ao ser detido pelos policiais, se mostrando muito calmo, ele fala que a última vez que viu os empresários foi na barraca Vela Latina e afirmou que não estava fugindo, apenas ia visitar alguns amigos e que a viagem já estava programada há várias semanas. Não sei por quem os matou. Não mandei matar ninguém. Isso é que eu sei. Isso tenho a certeza. Não fiz nada. A única coisa que fiz de errado foi não ter avisado a Polícia Federal que havia um sequestro. Ele disse me arrependo muito. Peço desculpa a todos os familiares dos que estão mortos. Ele foi levado para Fortaleza e quando é interrogado volta a negar qualquer envolvimento, se mostrando extremamente frio e calculista. Ele agia como se realmente nada tivesse acontecido, mas no fim acabou confessando após dar uma entrevista para uma emissora de TV de Portugal que tinha viajado para Fortaleza para cobrir o caso. Nunca mais vou conseguir enfrentar a sociedade. Nunca mais vou conseguir enfrentar a minha esposa. Os meus pais não os vão conseguir enfrentar. Os familiares dos que morreram não vão conseguir enfrentar. não vou conseguir enfrentar ninguém. Militão disse que o crime foi planejado durante um mês e usou um nome falso para anular os serviços da agência de viagem antes que os portugueses chegassem à Fortaleza e foi até o aeroporto recepcioná-los pessoalmente. Isto começou numa brincadeira eu dizendo que vinha um amigo meu perguntarem-me se esse meu amigo era estribado. Isso aqui significa que se esse amigo tem muito dinheiro. Eu dizer que sim que era um indivíduo que tinha algum dinheiro. A cova onde os portugueses foram enterrados tinha sido aberta um dia antes do massacre. Em seguida os quatro cúmplices também foram presos pela polícia. Dois deles Leonardo e Jurandir disseram à polícia que tentaram convencer Militão a não matar os portugueses mas ele estava focado em sua decisão e os ameaçou. Os homens ainda disseram que eles só concordaram com o plano pois antes ele havia dito que iria apenas extorquir a família dos empresários e por algum motivo começou a mostrar um profundo ódio por eles afirmando aos compassas que os portugueses deveriam ser mortos isso um dia antes do crime. Na confissão do crime estes dois homens incriminam Raimundo um terceiro segurança acusado de ter abatido a tiro quatro dos empresários. Raimundo nega tudo diz que se limitou a enterrar as malas dos portugueses e que quando o fez nada sabia do crime. Eu não cheguei a participar disso aí porque a minha participação foi enterrar as malas porque se a minha participação fosse também nesses crimes aí eu assumi agora não tinha problema. Tive coragem para mandar fazer se tivesse no local se calhar não tinha essa coragem e porque onde eu fui buscar essa coragem onde eu fui buscar essa frieza não sei porque eu nunca fui frio eu nunca na vida fui frio pelo contrário eu sempre me derreti todo foi a única vez que eu fui frio na vida foi esta de resto e todas as outras vezes eu sempre derreti todo não sei onde fui buscar esta coragem não sei onde fui buscar esta malvadez vocês têm direito a chamar-me tudo aquilo que eu quiser porque estão dentro desse direito mas sinceramente não sei porque fiz nem sei como tive coragem um crime permeditado Luís Miguel Guerreiro confessou tudo foi ele próprio que mandou matar os seis empresários portugueses a ordem foi dada pelo telefone já que Luís Miguel tinha saído do bar Vela Latina para confirmar os códigos secretos dos cartões de crédito roubados foi nesse telefonema que mandou os seguranças porem em prática o plano combinado disseram-me de lá então como é que olha não consegui confirmar as sanhas portanto já não sei o que fazer se calhar é melhor fazermos o que estava planejado não sei o que fazer deu portanto a ordem o que foi planejado o que foi planejado era depois de saber depois de saber as sanhas para não ser para não ser mais ninguém implicado era a morte deles a mulher de Luís Miguel Maria Leandro foi libertada não tinha elementos suficientes que convencer o delegado que ia da necessidade de neste instante decretar a temporária eu não tenho nada a ver com isso que eu não sabia absolutamente de nada só vim saber quando os policiais chegaram só vim saber quando os policiais chegaram na apreensão do Miguel e saber nessa altura por que você fugiu? eu não fugi por que ele disse para levar você para o Mariano? fazia tempo que ele vinha planejando a viagem para a gente viajar não foi de agora Maria Leandro descreveu também o comportamento de Luís Miguel na manhã depois do crime tranquilo normal como sempre o seu irmão tinha dito que ele chegou bêbado com sinais de embriagueiro é verdade? não ele chegou com um peixe para fazer o almoço estou muito decepcionada a gente vai continuar com ele Militão foi levado a julgamento e no dia 21 de fevereiro de 2002 foi condenado a 150 anos de prisão 25 anos para cada vítima Jurandir Cláudio e Leonardo foram condenados a 120 anos de prisão e Raimundo foi condenado a 162 anos de prisão pois a polícia chegou à conclusão de que ele de que ele foi o mais violento de todos se a minha prisão perpetua pagar não paga sim tenho todos os direitos de pensarem aquilo que quiserem sobre mim eu nada vos posso dizer pedi desculpa já disse que não valia de nada mas seja como for apesar de tudo tentem viver de uma forma digna aquilo que eu não consegui fazer o meu pai a minha mãe o meu irmão e a minha irmã falei com eles ontem aqui à noite eles disseram a minha mãe disse filho todo mundo te acusa mas eu sei que tudo és culpado eu disse mãe só segundo a fé quando ele liguei para ele eu digo assim então já estive assim os teus amigos já vinham todos com os copos e era uma limousina um combi ou que é um carro e foram com tal desde a minha vida e eu fiquei descansado eu nunca tive uma conversa concreta com o Bruno os corpos das vítimas foram levados para Portugal 18 dias após o crime e os funerais foram realizados no mesmo dia os caixões estavam fechados sete horas depois de ter deixado o aeroporto internacional Pinto Martins em Fortaleza o voo 1535 da TAP chegou à Portela a bordo encontravam-se os corpos dos seis portugueses assassinados desde cedo que familiares e amigos das vítimas aguardavam numa zona isolada resguardados das muitas câmeras e microfones da comunicação social 34 agentes da PSP protegiam o local três ambulâncias da Cruz Vermelha e uma equipa de socorristas estavam opostos para se necessário prestar assistência de repente uma senhora na multidão apareceu com os cartazes com as fotos dos homens impressas e pediu para que elas fossem coladas nos caixões já que não podiam ser abertos e assim a família poderia olhar para o seu ente querido pela última vez no momento de sua condenação Militão disse estar arrependido do que fez e pediu perdão para as famílias dos empresários ao governo brasileiro e ao povo português estou a decorrer os funerais das vítimas uma palavra descansem em paz e aos carabalho com respeito e aos carabalhos e aos carabalhos e aos carabalhos Luís Miguel Carreiro como é que se fez? Em uma entrevista ele mesmo disse para a imprensa que era o monstro de Fortaleza e admitiu com frieza tudo o que fez dizendo que planejou tudo sozinho que estava envolvido em todas as etapas do crime mas só não matou os homens apesar de ter ordenado a execução atacaram todo o mundo a mim também depois levaram-me para o banheiro dos homens e levaram eles os seis portugueses para o banheiro das mulheres lá pediram os documentos todos a eles e os cartões e o dinheiro se é o que todas as televisões gostam de ouvir parece que todo mundo gosta de ouvir é a palavra monstro eu digo para a vossa divisão também que me considerei um monstro por ter feito o que eu fiz ele afirmou que inicialmente mentiu sobre tudo porque tinha medo de ser preso e assim não poderia ver o seu filho crescer não encontrei justificação para fazer o que fiz não encontro essa justificação de jeito algum sei que não me sinto não me sinto criminoso essa parte do meu cérebro a parte do crime normalmente tento apagá-la após entrar com diversos recursos Cláudio passou a cumprir a sua pena em regime semiaberto desde agosto de 2019 em 2021 Raimundo também recebeu o direito de responder em liberdade condicional mas o seu processo ainda está sendo analisado Luiz Miguel o cunhado e os três seguranças encontram-se todos os dias fora das celas para o chamado banho de sol uma hora passada à final à sombra da garagem da polícia a carrinha que Luiz Miguel utilizou para ir para o Maranhão está lá ainda com os averes da família e o mapa que orientou a fuga o promotor público nas alegações finais indica que foram utilizados paus pedras enxadas e um revólver no espancamento das vítimas com o objetivo de roubarem dinheiro e outros bens se eu fosse juiz e não conhecesse o índice do Luiz Miguel Guerrero não soubesse como ele foi o que ele fez as perturbações que ele já teve no passado se não soubesse nada disso julgaria-o como um criminoso um grande criminoso militão ao longo dos anos tentou fugir diversas vezes da cadeia e até cavou um túnel com outros nove presos mas a fuga foi frustrada pela polícia hoje o monstro de fortaleza como se auto-intitulou é um preso exemplar há alguns anos que ele não causa mais problemas é obediente sereno e não se mete em confusões inclusive é tratado como uma espécie de líder para muitos presos em 2020 ao dar uma entrevista para um jornal de fortaleza militão disse que se arrepende amargamente do que fez e falou que o seu sonho é sair da cadeia e se tornar professor ele inclusive está fazendo um curso superior à distância segundo o delegado responsável o homem só poderá ser elegível à liberdade condicional em 2035 porém o advogado de militão acredita que devido ao bom comportamento nos últimos anos e o fato dele estudar e trabalhar na prisão militão poderá sair do presídio no segundo semestre deste ano 2022 quando ele sofreu a condenação ouvi até um pouco de raiva dele porque viu para mim várias vezes que eu pedisse a transferência dele para Portugal e não foi autorizado no momento isso e naquele momento eu vi ele um pouco revoltado mas hoje eu já via nas últimas vezes consciente daquilo que aconteceu nesses últimos anos e arrependido o homem até escreveu um livro na prisão intitulado morrer na praia do futuro onde tenta de alguma forma justificar o crime devido a sua péssima condição financeira até hoje militão ainda é casado com Maria Leandro Cavalcante e o seu filho atualmente tem 20 anos de idade a barraca onde aconteceu os crimes ficou abandonada por mais de um ano e a dona Adelina tentou abri-la alguns anos depois mas ninguém queria frequentar o lugar ela recebia apenas a visita de curiosos que queriam tirar fotos bem como da imprensa no começo o povo vinha como ainda hoje vem muito português aí eles filmam e perguntam eles ainda continuam vindo mas aqui acabou acabou porque ninguém reformou e aqui você vê está tudo acabado em 2011 a prefeitura de Fortaleza prometeu idenizá-la para demolir o estabelecimento mas segundo ela nunca recebeu nada e a barraca até hoje está abandonada caindo aos pedaços Adelina ainda mora na casa ao lado do estabelecimento os familiares dos seis portugueses até hoje vivem em um luto eterno uma tv portuguesa fez uma reportagem quando o crime completou 15 anos e a família dos dois empresários Vitor Manuel Martins e Joaquim Fernandes Martins ainda se vestem de preto em sinal de luto Nunca mais sou a mesma modete que era amiga de cantar amiga de pular amiga de conversar amiga de ir ao café nada disso fui perdendo nem vontade de ter ido para a rua o que ele tinha eu tive de vender como disse a senhora para pagar o que devia e mesmo assim não consegui pagar tudo é assim o dia a dia vou tomar medicamentos uns dias tomo mais outros dias tomo menos os dias que me lembro mais deles choro outros dias não choro mas sou capaz de ir ao cemitério vida para mim não é uma vida que tenha assim grande significado apenas a esposa de Antônio o Tavares amigo de Militão falou com os repórteres na época e disse que após a morte do marido a empresa dele faliu e a vida de luxo que a família tinha acabou em alguns meses na época da reportagem ela e seus seis filhos viviam de pequenas vendas no comércio e recebiam auxílio do governo para comprar os seus remédios no Brasil nenhuma das seis famílias portuguesas pediu indenização pelos crimes mas em Portugal duas das viúvas recorreram à comissão de proteção de vítimas de crime violento tendo recebido mais de 29 mil euros cada o máximo permitido por lei em um dos trechos do livro de Militão ele diz o seguinte o rosto deles era de pânico e senti que alguns desconfiavam do meu envolvimento no sequestro olhei para o Tavares Antônio e vi que ele estava de cabeça baixa com o ar de abatido e sentia-se traído por mim foi a última vez que vi aqueles seis homens compatriotas e pais de família bom este foi o vídeo de hoje muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre nos vemos nos comentários até mais tchau tchau A CIDADE NO BRASIL